Nós estamos aqui com o celular Motorola, Moto Onis. Vamos formatar ele pelas configurações. Alguns recados importantes. Isso apaga tudo que tem no seu aparelho, então faça um backup e que a bateria esteja carregada para não ter nenhum tipo de erro. Você vai acessar as configurações. Aqui você entra e faz o backup das suas fotos para não perder e na hora que o celular reiniciar você ter tudo salvo. Vamos nas configurações. Vamos descer. Não esqueça de deixar o like, ajuda muito. Inscreva-se no nosso canal. Vem até essa opção aqui. Sistema. Clica em avançado. Agora você vai em opções de restauração. E vai clicar aqui em apagar todos os dados. Depois disso você vai clicar nessa opção aqui. A opção de baixo. Essa opção é azul. Limpar todos os dados. Depois disso seu celular vai reiniciar. Coloque ele no carregador e espere até ele ligar. Porque pode ser que demore. Ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau. Obrigado.